Eu sou Igor Silva e vamos para mais uma tiragem. O nosso tema de hoje é ele ou ela espera uma atitude de você? Você vai pensar na pessoa e nós vamos ver se essa pessoa espera uma atitude sua, tá? Lembrando que é uma tiragem para várias energias, se não combinar com a sua, participe da nossa promoção, aonde eu respondo 5 perguntas por um valor simbólico. Nosso WhatsApp está na tela do vídeo, a resposta é dada no mesmo dia, de 9 horas, 18 horas, tá bom? Canal Enigma do Oriente, ele ou ela espera uma resposta sua? Mentaliza a pessoa, tá? Você vai pensar na pessoa e vamos ver se essa pessoa espera uma atitude, tá? É uma atitude da sua parte, tá bom? Opção 1 é o diamante roxo, opção 2 é o diamante verdinho, opção 3 é o diamante vermelho, opção 4 é o diamante azul. Preste atenção, opção 1 e 2 são para pessoas que já moraram juntos, já tiveram um relacionamento sério, tá? A opção 3 e a opção 4 são para pessoas que estão conhecendo alguém ou já conhecem alguém, tá? E querem saber se essa pessoa espera uma atitude sua. Bem explicadinho, estou falando, porque senão depois vem e me perguntam tudo de novo, entendeu pessoal? Vamos ver se essa pessoa espera uma atitude sua. Vamos começar com o diamante da cor roxa. Para quem já teve relacionamento com essa pessoa, vamos ver se essa pessoa espera uma atitude da sua parte. Canal Enigma do Oriente, eu sou Igor Silva. Quero lembrar vocês da nossa promoção, onde eu respondo 5 perguntas por um valor simbólico. WhatsApp é o 2198-655-6776. Ele ou ela espera uma atitude sua. Quero mandar alô ao pessoal de São Paulo, o pessoal aqui do Rio de Janeiro, Paraná, Curitiba, Bahia, Salvador, o pessoal do Acre, Amazônia, Ceará, Fortaleza, né? Muita gente participando do canal. Alô Minas Gerais, aquele abraço. E todos os outros estados que eu não falei, países como Portugal, França, muita gente ligada no nosso canal. Ele ou ela espera uma atitude da sua parte. Mentaliza esse ser humano e vamos descobrir juntinhos aqui. Você que escolheu a opção número 1 do diamante da cor roxa, pessoal. Quem está gostando do canal, coloque nos comentários aí. Participe e interaja com a gente. O que é muito importante, tá? Coloque nos comentários se você aceita as bênçãos do universo. Você aceita que a sua vida dê uma guinada. Se você aceita, coloque nos comentários, pessoal. Jogue pro universo coisas boas para que você possa obter o seu sucesso. Canal Enigma do Oriente. Vamos aqui pra opção número 1. Vamos ver se essa pessoa espera que você tome algum tipo de atitude. Tá dando pra enxergar? Tá dando, tá todo mundo enxergando bonitinho. Então vamos dar início à nossa tiragem. Pessoal que escolheu o número 1 aqui, o diamante da cor roxa. Se essa pessoa espera que você tome uma atitude. Bom, pessoal. Essa pessoa aqui é uma pessoa que se afastou de você com amor. Esse ser humano, ele quando se afastou de você, se afastou sentindo amor, tá? Essa pessoa virou as costas sem pensar, tá? Direito. Há um arrependimento. Essa pessoa hoje não consegue deixar o passado pra trás. Não consegue te esquecer, tá? Por mais que tenha tomado essa atitude, hoje há um arrependimento. E a pessoa aqui acredita muito ainda que vai concretizar esse objetivo de ter alguma coisa com você. Essa pessoa se arrepende por ter virado as costas. E sim, aqui já é bem claro que essa pessoa espera que se tome uma atitude. Essa pessoa aqui, ela projeta, tá? Uma renovação pra vocês. Mas pra muitos de vocês, essa pessoa tem que fazer uma viagem ou você tem que fazer uma viagem pra se aproximar dessa pessoa, tá? O que tá sendo dito aqui é que vai ter uma oportunidade de vocês sentarem e conversarem pra tentar realmente essa reconciliação, pra tentar aí conversar aonde essa conversa pode trazer pra vocês de novo a amizade e dessa amizade, sim, equilibrar as coisas para poder virar um relacionamento. Eu vejo aqui que essa pessoa, ela ou ele, ainda tem sim muito desejo por você. Essa pessoa está mais espiritualizada, essa pessoa está mais flexível. E nada mudou. Essa pessoa gosta muito de você ainda, sente muito amor e tem muita atração física. Só que é uma pessoa que age muito por impulso. Por isso é que quando vocês se afastaram, essa pessoa não pensou duas vezes, se permitiu passar por isso e hoje nutre esse arrependimento bem forte, tá? Longe de você, essa pessoa não está bem. E essa pessoa tem a pretensão de ter esse relacionamento de volta. Essa pessoa pensa bastante nisso e acredita que sim, isso vai acontecer. Pelo menos é o que nutre no coração essa pessoa. Essa pessoa deseja, sim, uma oportunidade pra poder regressar pros seus caminhos. Mas é claro que é uma atiragem para várias energias. Então não tem como combinar com todo mundo, pessoal. Só que pra maioria das energias, sim, essa pessoa vai seguir a intuição dela, vai usar a sabedoria pra tentar te convencer que vale a pena insistir nele ou nela. Ou seja, longe de você os caminhos dessa pessoa estão realmente muito ruins, tá? Essa pessoa não consegue seguir a vida dela sem pensar no que viveu com você. Muitos de vocês moravam juntos, outros já foram casados, estavam pra casar. Adapte a sua situação. Mas sim, essa pessoa está longe de você, não está bem e não consegue largar tudo pra seguir a vida. A pessoa precisa de você e vai voltar. Eu vejo muitos de vocês aí conseguindo a atenção dessa pessoa, mas para que você possa vivenciar esse amor, você tem que curar o coração, tá, gente? Tem muita gente aqui que tem muita mágoa nessa pessoa. Tem um certo rancor. Quer a pessoa, mas ao mesmo tempo aguarda a mágoa. Aí fica quase impossível. Fica inviável. Ou você perdoa ou você esquece essa pessoa. Mas agora, se a sua finalidade é aceitar essa volta desse ser humano, essa pessoa vai voltar pra você. Isso que é o mais importante, né, pessoal? E aqui é falado pra você que você vai sim vivenciar esse amor com essa pessoa, caso você queira, tá? Ou seja, esse ser humano aqui, a atitude que essa pessoa espera de você é que você receba ela ou ele de braços abertos. Essa pessoa, ela acredita muito nessa possibilidade. E é o ser humano que veja que ele ou ela espera por uma atitude sua, sim, tá? Essa pessoa acredita que você vai dar esse passo. E isso enche essa pessoa de esperança, tá? Claro, vou repetir, são muitas energias, gente. Não tem como combinar com todo mundo. Mas pra maioria de vocês, sim. Esse ser humano vai ser seu, vai ser sua. Contanto que você acredite, você vai atingir o objetivo. Porque, como eu falo sempre, tudo depende de alguém acreditar. E se você acredita, você vai ter esse objetivo alcançado. Porque a espiritualidade quer te dar esse presente. Se você acreditar, você vai ter ainda o amor dessa pessoa. Muito interessante essa tiragem aqui, tá? E sim, essa é a atitude que esse ser humano espera e que você toma. Mas, de novo, vou falar. Você tem que acreditar no que está sendo falado. Você tem que jogar boas energias pro universo pra você vivenciar com essa pessoa esse amor. Vou tirar aqui uma carta agora para complementar esse jogo, pra gente saber qual é o conselho da espiritualidade pra essa situação de vocês aí. Muito forte essa tiragem, gostei bastante. Bem interessante. Agora vamos ver aqui Vamos ver o que a espiritualidade te dá como conselho pra essa situação. Qual é o conselho pra essa situação? Se a pessoa, sim, espera uma atitude sua, agora vamos ver o conselho. O conselho da espiritualidade é questões financeiras podem atrapalhar a sua vida amorosa agora. Ou seja, o que quer dizer isso aqui? A gente tem que adaptar a situação. De repente você não está equilibrado financeiramente ou essa pessoa está longe de você por causa de trabalho. Alguma coisa relacionada ao lado financeiro impede, nesse momento, ou impediu que vocês ficassem bem. Pode ter sido uma briga por dinheiro, pode ter sido uma briga porque a pessoa ficou desempregada. E quando a pessoa fica desempregada é meio complicado pra ver um relacionamento com essas cobranças. Adapte a sua situação. Mas o que está sendo falado aqui é que questões financeiras que podem ter atrapalhado a sua vida amorosa ainda. Então tenha consciência, tá? Que ainda dá tempo de você ser feliz. e essa pessoa, sim, espera que quando te procurar você possa, sim, tomar algum tipo de atitude. Canal Enigma do Oriente. Eu sou Igor Silva. Deixa eu beber minha água. Lembrando, se você não combinou com a sua realidade, assista o outro montinho ou faça a consulta particular com a sua energia, né, gente? E tem a promoção de cinco perguntas pra quem não pode pagar uma consulta completa, tá? São cinco perguntas respondidas por gravação de áudio ou gravações de vídeos, tá? Ou até mesmo ligação pelo WhatsApp. O telefone está na tela do vídeo. Tem gente que me pergunta o telefone. É só olhar pro vídeo, mas tudo bem. É muito engraçado isso. Vamos agora pro diamante da cor verde, pessoal. Vamos pro diamante da cor verde. Vamos ver agora se essa pessoa espera que você tome uma atitude. Canal Enigma do Oriente. Traz a sua energia pra cá. Mentaliza o que você quer. Coloque nos comentários se você permite que o universo traga pra você o que você mais deseja. Você permite que o universo te abençoe? Que o universo abra os seus caminhos? Se você permite, coloque aí no comentário. Eu, fulano de tal, permito que o universo mude a minha vida. Tudo é permissão, pessoal. Diamante verdinho pra você que já teve relacionamento com essa pessoa. Vamos ver se essa pessoa espera que você tome alguma atitude. Isso é pra quem já morou junto, está morando junto, já foi casado, já foi casada. Já teve um relacionamento sério com essa pessoa. Vamos ver. Essa tiragem é pra quem já teve um relacionamento sério, ou está no relacionamento sério com essa pessoa. Adapte a sua situação, Kambara de Chur. Vamos lá. Diamante da cor verdinha pra você que está com essa pessoa, ou já morou com essa pessoa, ou ainda mora, ou já foi casado, adapte a sua situação. Essa pessoa espera uma atitude sua? Essa pessoa espera que você tome alguma atitude? Sim, essa pessoa espera que você tome alguma atitude. por que essa pessoa não acredita ainda que o relacionamento de vocês acabou, ou está acabando. Adapte a sua situação. Essa pessoa, ela espera que você supere os obstáculos que estão sendo colocados, que vocês estão passando, ou já passaram por alguma dificuldade. e essa pessoa espera que você elimine as dúvidas e que você possa ter uma dedicação aí pra tentar resolver essa situação. Esse ser humano espera que você não guarde mágoas, que você queira essa reconciliação. Essa pessoa, ela sim, espera, ela ou ele, espera que você possa perdoar para que vocês possam ficar juntos. É uma pessoa aqui que, pra quem está separado, ela tem a pretensão de te procurar, ela ou ele, deseja te procurar, trazendo uma notícia pra trazer uma estabilidade. Uma reviravolta nessa situação, pra vocês se acertarem, tá? Essa pessoa tem muita paixão por você e tem como objetivo se dedicar a você e resolver essa questão. Mas para que possa ser resolvida a questão, esse ser humano aqui, ele precisa que você tome uma atitude de aceitar essa reconciliação. É isso que essa pessoa gostaria de te dizer também agora. E essa é a atitude que essa pessoa espera que você tome, tá? Que você possa, pelo menos, tentar entender o lado dele ou dela para que vocês possam ficar juntos. Vai chegar uma notícia pra você aí, tá? Uma mensagem dessa pessoa te oferecendo uma estabilidade, tá? demonstrando um certo interesse de se aproximar de você para ter a reconciliação. Logicamente, pra quem tá separado. E essa pessoa espera que você tenha compreensão para que vocês possam, sim, conversar. Essa pessoa vai te procurar esperando uma resposta positiva. Essa pessoa, pra quem tá afastado já o tempinho, essa pessoa está esperando o tempo passar para poder te procurar, entendeu? Essa pessoa quer renovar as coisas com você, ela ou ele está mais flexível, e esse tempo, é porque essa pessoa tá esperando as coisas se acalmarem para poder ter uma conversa com você. Essa pessoa quer ter de novo a sua amizade, e dessa amizade poder ir trabalhando para que vocês possam reconstruir o que não morreu dentro de vocês, que é esse amor, né? A lógica que esse amor ainda cresça cada vez com mais intensidade para que vocês possam ter uma abundância, uma abundância total do amor de vocês. Porque essa pessoa te acha, sim, uma pessoa especial, e vocês estão um no caminho do outro. tem uma ligação kármica aqui. E essa pessoa também, ela acredita plenamente, tá? Que vocês podem, sim, viver momentos favoráveis. Essa pessoa tem como objetivo colher os frutos que tá plantando. Quais são os frutos que essa pessoa está plantando? A vontade de ter de novo um relacionamento com você, a vontade de te conquistar para poder ter felicidade. E essa pessoa entende que vem um período favorável para que vocês possam conversar e com isso se acertarem. Haverá uma conversa, tá? Essa pessoa vai te chamar para trazer uma conversa, para ter uma conversa, aonde, na conversa, essa pessoa vai revelar para vocês alguma coisa que atrapalhou muito o relacionamento de vocês, relacionada a uma fofoca, ou até mesmo brigas. Vocês vão se acertar. a verdade é essa, tá? Vem aí um encontro para vocês e desse encontro pode mudar tudo, pode realmente trazer uma resolução para o caso de vocês, porque há muito desejo, há muito amor, há muito tesão também, tá? Isso é para quem está separado. Para quem está junto, seu relacionamento pode estar passando por um período de fofoca, um período de desconfiança, e isso vem realmente estragando um pouco. Mas, na verdade, esse ser humano espera que você tenha o discernimento para poder olhar as coisas de uma maneira diferente, não dar ouvido a qualquer pessoa para que vocês possam trazer uma paz no seu relacionamento. E com isso você conseguir, tá? Entender que essa pessoa é honesta a você, ou se essa pessoa errou com você, ela não vai mais errar, há um arrependimento, mas o mais importante aqui é que você não dê ouvido para terceiras pessoas, porque tem gente querendo estragar a sua felicidade, tá? Vêm melhorias no seu relacionamento, para quem está junto com essa pessoa, você vai passar por um momento aí de equilíbrio na sua relação, e vejo sim você atingindo o seu objetivo com rapidez, tá? De resolução da sua vida amorosa aí, com essa pessoinha que você tanto ama. A espiritualidade fala para você, para você não deixar pessoas darem pitaco na sua relação, porque tem muita gente que se incomoda com a felicidade do outro, tá? Então a espiritualidade aqui, como sempre, com muita sabedoria, fala para você, para não, não dar ouvido a terceiras pessoas que supostamente falam para você que é sua amiga ou seu amigo, mas, na verdade, não quer o seu bem, tá? Essa é a atitude que essa pessoa espera de você, essa pessoa espera que você esteja receptiva ou receptiva, que você use a sabedoria para não estragar o relacionamento de vocês. Eita, 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 que legal, hein, pessoal? Essa foi a opção 2 do diamante da cor verde. Vamos ver qual é o conselho da espiritualidade para vocês do diamante da cor verde. Canal Enigma do Oriente é o canal da corujinha. Olha a minha coruja ali. Quem está gostando, coloque nos comentários, coloque seu nome, sua cidade, seu estado, fale para mim o que você acha do canal Enigma do Oriente. E se você aceita que o universo traga para a sua vida prosperidade, amor e sucesso e saúde, vamos ver qual é o recado, qual é o conselho da espiritualidade para você? O conselho é perdoar é aprender. Vocês entenderam o que eu vim falando? É o que a pessoa espera que você faça. Perdoe para você poder ter o que você quer. Conforme você libera o perdão, você cura o passado. O que acontece? Se você tirar a mágoa do seu coração, por pior que seja a situação, você consegue, com a ajuda do universo, viver momentos bons, consegue passar por qualquer problema. Nenhum problema é insuperável. Nenhum choro dura para sempre. Anota o que eu estou te dizendo. Quem está dizendo para você é o Igor do canal Enigma do Oriente. Cigano, bruxo, e mais algumas coisinhas aí que eu não posso falar. Mas é isso, pessoal. Entenda o que está sendo falado. O universo quer te dar o que você tanto deseja, tá bom? Abra os seus braços, abra a sua mente. Estamos em completamente... Estamos em completa evolução, tá, pessoal? Então preste atenção, abra a sua mente, não tenha a mente fechada para você atingir os seus objetivos. Quero saber de onde você está falando, hein? Se não combinou com a sua realidade, participe da nossa promoção aonde eu respondo cinco perguntas por um valor simbólico. O WhatsApp é o 2198-655-6776. Canal Enigma do Oriente. Fazemos e desfazemos qualquer tipo de trabalhos espirituais. Mentaliza aí o que você quer. Traz pra mim a sua energia. Ok? Tem uma pessoa que coloca nos comentários aí, Igor, coruja da sorte, Igor. Ô, meu amor, não preciso que você me ensine fundamento de uma coruja. Você usa a coruja porque eu sei o fundamento. Isso vem, isso está na minha vida há mais de 30 anos, paixão. Quando vídeo você fala a mesma coisa. Entenda que os fundamentos é claro que eu sei. Já está ficando chato os mesmos comentários mil vezes. Canal Enigma do Oriente. Ô, canal da coruja. Agora eu vou falar. A coruja que eu já sei o fundamento. Vamos que vamos. Vamos dar continuidade aqui ao diamante da cor vermelha. Mentaliza. Lembrando que a opção 3 do diamante da cor vermelha são pra pessoas que nunca tiveram relacionamento com esse ser humano. Alguém que você está conhecendo, alguém que você está afim, ou alguém que você já conhece, mas você quer saber se essa pessoa espera que você tome atitude. Deixa eu beber água. diamante da cor vermelha. Vamos ver se essa pessoa espera que você tome alguma atitude. Traz pra cá sua energia, compartilha esse vídeo, deixa o seu like. Vamos ver aqui se essa pessoa espera que você tome alguma atitude. Vamos ver. Canal Enigma do Oriente. Vou preparar o conselho aqui logo pra vocês. Mais um super vídeo no canal pra você. você pode ser feliz, pode acreditar. Coloca nos comentários aí o que que você quer que o universo faça pra sua vida. Canal Enigma do Oriente. Vamos lá, pessoal. O que que essa pessoa aqui, o que que esse ser humano espera? Qual a atitude que essa pessoa espera que você tome? Essa pessoa aqui tem muito desejo por você, tá? Essa pessoa tem muito apigo. Essa pessoa tem muito desejo e pensa sim em te procurar. Essa pessoa também espera que você possa procurar ele ou ela, que você demonstre mais ambição, tá? Essa pessoa deseja ter um encontro íntimo com você, fica imaginando ou até mesmo querendo repetir, tá? Pra quem já teve. E essa pessoa, por mais que não demonstre, deseja sim que você tenha essa iniciativa de correr atrás dele ou dela. Essa pessoa, na verdade, é isso que ela quer. Ela ou ele, tá? O ser humano espera que você tome uma atitude e que vocês possam conversar para sim vocês poderem ter um momento de vocês aí. É uma pessoa que gosta de você por mais que não queira demonstrar, por mais que essa pessoa tente fingir que é fria ou frio, essa pessoa sim está se ligando muito em você, tá? Tem que tomar uma atitude para poder realmente vivenciar essa relação com você e essa pessoa vai agir com muita verdade, tá? Com muita clareza. Vocês estão conectados aí, tá? Tem sim uma ligação forte entre vocês e veja que essa pessoa é uma pessoa que não gosta de cobrança. Esse ser humano em relação a você quer viver o agora, essa pessoa quer viver realmente o momento sem cobrança para depois sim pensar no que vai fazer. Para muitos de vocês essa pessoa pode ter alguém e por isso também a pessoa não quer se jogar de cabeça nesse relacionamento mas é uma pessoa que sim vai precisar tomar algum tipo de decisão e ele ou ela sabe disso. Essa pessoa sabe que vai ter que tomar uma decisão e por isso fica demora um pouco para poder agir. mas sim esse ser humano aqui vai querer agir eu vejo essa pessoa realmente sabendo que uma hora ou outra ela vai ter que agir. Por mais que não pense em fazer isso agora logo logo terá que fazer. Essa pessoa já tem essa consciência e sabe que cedo ou tarde vai ter que fazer. Tá bom? E essa pessoa aqui vai sim te fazer um convite para vocês poderem ter o momento de vocês. Momento sexual para você que está conhecendo essa pessoa essa pessoa tem muita atração por você tem muita paixão muito desejo e quer sim ter esse momento e vai agarrar essa oportunidade. E em contrapartida essa pessoa espera que você tome atitude para que vocês possam se dar um passo a mais. eu vejo aqui esse ser humano querendo demonstrar para você uma certa paixão um certo desejo e essa pessoa vai fazer isso. Esse ser humano aqui não está bem na sua vida pessoal e você vem como uma rota de fuga você está dando um valor para essa pessoa que essa pessoa não tinha e por isso essa pessoa te vê bem diferente do que as demais pessoas que já passaram pela vida dele ou dela ou até mesmo na pessoa que está na vida dela ou na vida dele. Se a pessoa gosta da sua atenção gosta da forma que você trata ele ou ela e isso faz total diferencial para que essa pessoa pense em se dedicar a você. Para quem está separado para quem está solteiro aliás indica o novo amor. Essa pessoa pode ser sim o seu futuro amor pode ser o novo amor que você estava querendo mesmo tendo uma situação um pouco complicada mas que dá para resolver. Essa pessoa gosta de você muitos de vocês estão no relacionamento oculto com essa pessoa essa pessoa não fala né não fala o que sente não demonstra para ninguém ninguém sabe mas por enquanto sim tá vai ser o melhor para você você se entregar dessa maneira porque essa pessoa precisa resolver alguma coisa tem muito sentimento por você pensa bastante em você isso traz uma confusão emocional para essa pessoa porque esse ser humano não queria gostar de ninguém agora tá eu vejo que o relacionamento de vocês a tendência é fluir tá a tendência é que vocês se envolvam ainda mais tá até porque você traz satisfação e alegria para essa pessoa e aqui gente eu vejo sucesso para vocês vivenciarem essa relação por mais difícil que seja por mais demora que possa estar tendo você essa pessoa ainda ainda vão ter um relacionamento muito bom com felicidade tá essa foi a tiragem do diamante da cor vermelha qual é o recado da espiritualidade para vocês qual é a mensagem que a espiritualidade que a espiritualidade traz para vocês para essa situação aqui do diamante da cor vermelha vamos ver ó chamando a sua alma gêmea suas orações afirmações e visualizações ajudam ajudam a uni-los ou seja como eu estou falando pra você você e essa pessoa vão dar certo vão ficar juntos se você quiser e vai dar muito certo tá gente então o que acontece depende só de você depende do que você vibrar depende do que você desejar pra você tá não basta você falar que acredita você tem que acreditar plenamente que você vai ter é assim que funciona a energia do universo essa foi tiragem do diamante da cor vermelha deixa eu ver minha água gente que eu tô rouco eita que beleza bom lembrando não combinou com a sua realidade participe da promoção onde eu respondo cinco perguntas por um valor simbólico o whatsapp está na tela do vídeo a resposta é dada no mesmo dia de nove horas às dezenove horas de segunda a sábado tá pessoal fazemos e desfazemos também qualquer tipo de trabalhos espirituais principalmente na área amorosa fala pra mim a sua cidade seu estado da onde você está falando qual é o seu nome fala pra mim se você quer que o canal faça lives e qual o melhor horário preciso da ajuda de vocês opção número 4 diamante azul pra quem nunca teve nada com essa pessoa é alguém que você conhece é alguém que você está afim ou é alguém que você está conhecendo é alguém novo na sua vida mentaliza essa pessoa traz a energia desse ser humano pra cá pessoal vamos ver aqui qual atitude essa pessoa espera que você tome essa pessoa espera que você tome alguma atitude mentaliza traz aqui traz a energia dessa pessoa que atitude essa pessoa espera que você tome vamos tirar o conselho aqui pra vocês conselho da espiritualidade sempre é bom o conselho não qual é o conselho da espiritualidade pra vocês vamos ver qual é o conselho da espiritualidade aqui então pessoal vamos lá preste atenção qual atitude essa pessoa espera que você tome aqui no diamante da cor azul pra você que nunca teve nada com essa pessoa ou pra você que está conhecendo alguém a atitude que essa pessoa quer que você tome é o seguinte é que você demonstre o objetivo demonstre o que você quer por que a pessoa fala isso porque você é uma pessoa que já passou por muitas dificuldades você pode ter terminado uma relação agora você ou a pessoa e a pessoa está esperando que você demonstre que você quer se envolver com alguém e por isso essa pessoa espera que você tome a atitude de esquecer o seu passado esquecer quem saiu da sua vida esquecer quem já passou pelos seus caminhos pra você poder vivenciar o novo muita gente quer um novo relacionamento mas não esquece o passado isso traz obstáculos tá isso que atrapalha que você consiga realmente resolver sua vida amorosa muitos de vocês ainda gostam de uma outra pessoa e isso atrapalha bastante eu vejo que se você esquecer o seu passado a pessoa do seu passado pra vivenciar essa história com essa pessoa você vai ser feliz você vai ver o relacionamento eu vejo celebrações eu vejo que essa pessoa é o amor da sua vida tá pra maioria das energias essa pessoa que você nova aí que tá no seu caminho você está conhecendo que você já conhece é o amor da sua vida contanto que você esqueça o passado você vai vivenciar esse amor e a tendência é um ciclo muito bom na sua vida amorosa com essa pessoa que você trouxe pra mesa de jogo agora tem que esquecer o passado e isso é o que essa pessoa espera que você faça se você demonstrar der um sinal dizendo que você quer sim seguir sua vida adiante esse ser humano aqui vai se envolver com você de uma forma mais forte aí eu posso garantir pra vocês que o desejo e o sucesso você vai ter ao lado desse ser humano aí você vai trazer notícias favoráveis e você vai ter o amor retribuído que você sempre quis você vai ter atenção vai ter respeito e vocês vão vivenciar um relacionamento muito rápido movimentação favorável basta você esquecer o seu passado aqui fala que você sua vida não anda porque você está presa a uma situação por isso que se pede para você esquecer o seu passado para que você possa viver coisas boas no seu futuro muito forte essa tiragem você está pendurada você está parada ou parado não consegue fazer nada direito porque você não largou essa energia a carta do louco aqui manda você se libertar viva viva hoje dê valor a quem te dá valor para que você possa sim conseguir os seus objetivos qual é o recado da espiritualidade para você? lua de mel gente se liberte do passado para você viver o futuro canal enigma do oriente compartilhe esse vídeo se inscreva no canal deixe o seu like ative o sininho e gratidão um beijo para todos